De volta a Curitiba, ela que já vendeu mais de 3 milhões de discos, Paulo Fernandes trouxe a turnê Um Ser de Amor de novo pra cá, né? Pois é! Você veio há pouco tempo e já voltou. Como é a sua relação com os fãs curitibanos? Olha, é uma relação tão intensa que a gente encontra em contato o ano todo na expectativa de retornar, de se encontrar, né? E tem muitos fãs por aqui, é um grupo extremamente seletivo, eu acho que é agradável o grupo de Curitiba, enfim, Enfim, acho que aqui todos temos um bom gosto e eu fico feliz de fazer um bom gosto mesmo. Então, a gente sempre pode estar junto e é sempre maravilhoso. E agora, nessa semana já, você vai fazer uma turnê nos Estados Unidos e Canadá, né? Pois é, sim. Já é a sua sétima turnê internacional. Exatamente, estou indo. Como é a receptividade do público lá fora? Pois é, é outra experiência incrível também, assim. Não que tenha diferença a primeira, a primeira a gente nunca esquece, né? Porque, afinal de contas, tem aquela ansiedade e tal. Mas essa maturidade também me leva a estar com aquele espírito de renovação, assim. Então, nós vamos levar esse show para Ser Amor. O público lá está bem ansioso, porque eu já estou sabendo, já mandei aqueles recados e a gente está mantendo contato também. E eu estou ansiosa, né? Isso aí, você vem da turnê. Rapidinho. É o fundo aí da turnê. Não, não fica assim, não. Então, continua o Brasil tendo, muito show pra fazer. Eu já volto já na estrada novamente. Vai continuar? Isso. Tá certo, obrigado. E sucesso na TV. Obrigada. Beijo. Essa foi Paula Fernandes, por Curitiba Cult. Essa foi Paula Fernandes, por Curitiba Cultura.